Procuro lá no mar Resposta Que sei que não quero escutar O vento bate forte As ondas quebram sem parar Já se cansaram de me ver chorar E daí? Pensei não mais amar na vida Você apareceu sem me avisar Sei, falei mal do amor Agora é hora de pagar Mas desse amor não posso me livrar É tão bom Pra você a noite é sempre dia De ferro é feito seu coração Me faz esperar horas Aqui em frente ao mar Me faz odiar o amor até chegar Vento bate forte As ondas quebram sem parar Já se cansaram de me ver chorar E daí? Sei, falei mal do amor Agora é hora de pagar Agora é hora de pagar Mas desse amor não posso me livrar É tão bom É tão bom Pra você a noite é sempre dia De ferro é feito seu coração Eu sei, sei, sei Me faz esperar horas Aqui em frente ao mar Me faz odiar o amor até chegar Me faz odiar o amor até chegar Me faz odiar o amor até chegar Eu, sei, sei Se, eu me, sei Eu, sei Eu, sei, sei Eu Eu, sei, sei, eu Amém.